Tarde de quarta-feira, já movimentada, a pista está quente em Salvador, não para! Uma mulher assassinada agora na entrada da estação da Lapa, nós estamos na parte de baixo, onde os ônibus entram, o corpo foi encontrado aqui no viaduto, provavelmente ela tentou correr, tentou escapar e caiu em uma vegetação. Essa é a situação de momento, na entrada da estação da Lapa, a gente acompanhando toda a movimentação, já tem polícia militar no terreno, o 18º Batalhão já está aqui, o 18º Batalhão já está no terreno, e a gente acompanhando toda a situação. Provavelmente os traficantes aqui da Rua 20, Tororó, mataram essa mulher, hein? Agora, uma mulher negra que aparenta ter 25, 30 anos, foi encontrada aqui, morta. As equipes da polícia militar já estão no local e agora vão acionar o departamento de homicídios e também o departamento de polícia técnica. Já estamos na parte de cima, onde a viatura da PM está aqui posicionada, os policiais estão buscando mais informações. A princípio, seria uma usuária de drogas, tentou fugir de traficantes e não conseguiu. Tem uma comunidade aqui em cima, tem uma comunidade aqui na parte de cima. O tráfico aqui é pesado, o tráfico aqui não é brincadeira. E olha, já sai comigo aqui, porque parece que ela saiu correndo, desceu aqui, está vendo? Ela desceu aqui e caiu morta aqui na parte de baixo. Então é isso, área isolada, polícia civil já acionada, os rodoviários estão aqui passando, assustados, passageiros também. Como eu disse, em plena luz do dia, uma mulher assassinada aqui no centro da nossa cidade.